Olha só, hoje eu vou fritar os seus neurônios. Nesse vídeo eu vou te dar uma pincelada rápida de programação GDL, Geometric Description Language. Olá, seja muito bem-vindos, eu sou o Léo, e algumas semanas atrás, aqui na escola, nós tivemos um convidado muito especial. O nosso amigo, parceiro e professor mega blaster do GDL, Vitor Dentello, que deu um curso incrível de GDL e foi bem legal. Se você nunca ouviu falar em GDL, GDL é basicamente a sigla da palavra Geometric Description Language, que é resumidamente a linguagem de programação para criar objetos paramétricos dentro do ArchiCAD. Bom, em primeiro lugar, esse é um assunto que de longe eu diria que é para quem está começando no ArchiCAD, senão você pode se assustar um pouco. Eu diria que o assunto de GDL, ao mesmo tempo que tem muita relação com o ArchiCAD, ele também não tem nada a ver, justamente porque o raciocínio basicamente é de lógicas e de geometrias. E claro, que você também tem que entender um pouco das receitas de cada uma das geometrias que você quer. E é óbvio que o mundo de parametrização é realmente um universo absurdamente grande e complexo. Mas nesse vídeo eu vou te dar uma pincelada rápida de alguns conceitos que a gente aprendeu com o Vitor, e nesse exercício a gente vai modelar uma mesinha, bem simples, como essa daqui. Essa mesa que nós vamos criar é composta por uma base, uma perna e um tampo. Em primeiro lugar, nós vamos criar um objeto novo. Vamos em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Novo Objeto. Agora nós vamos gerar o script 3D do objeto. Pronto, quando você abrir essa janela aqui, é importante que você tenha uma única coisa, organização. E pra isso é importante que você faça anotações nos objetos, justamente pra você se organizar e facilitar a leitura. Pra isso você pode inserir pontos de exclamação. Dessa forma, tudo que você escrever depois do ponto de exclamação é simplesmente uma nota, e vai ser ignorado pela leitura do GDL. Então aqui dentro nós vamos escrever exclamação base, exclamação perna, e exclamação tampo. Pronto, beleza, a gente já se organizou. A sacada agora é a gente entender a forma geométrica que nós queremos da nossa mesa. Ou seja, basicamente são três cilindros. E a programação GDL pra criar um cilindro é simplesmente Cilind H, R, em que H é a altura do cilindro e R é o raio do cilindro. Então só pra me organizar e entender melhor, eu vou escrever aqui dentro também, exclamação Cilind H, R, em todas as peças dela. Bom, beleza, a gente já se organizou. A sacada agora é a gente entender alguns conceitos importantes de geometria. A altura do cilindro e os raios deles, na verdade, são parâmetros que eu quero que as dimensões sejam variáveis. Ou seja, eu quero conseguir mexer neles. Então agora nós vamos em parâmetros e vamos criar uma nova variável, chamada espbase. Essa espessura vai ser a espessura da nossa base, que no padrão eu vou deixar com 1 cm de espessura. E vamos criar uma nova variável chamada Rbase, que vai ser o raio da base. Nessa eu vou deixar por padrão com 15 cm de raio. Então agora nós vamos voltar no nosso script e vamos inserir essas informações das variáveis que nós queremos. E olha só que legal que ficou na visualização 3D. Bom, beleza, nós já terminamos a nossa base. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para criar a nossa perna. Só que agora a gente precisa sair do ponto 00 e ir para o ponto de cima da base. Ou seja, a gente precisa se deslocar para o ponto superior da base, que fica na distância em Z da mesma espessura da base. Dessa vez nós vamos adicionar edge para fazer esse deslocamento. Como nós queremos em Z, nós vamos inserir edge Z espbase. Agora uma observação rápida. Para ficar mais legível da gente ler essa programação, você pode selecionar as linhas e acrescentar um avanço para a direita. Pronto, nós já fizemos a nossa base. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a nossa perna. Mas agora tem uma sacada bem importante aqui, presta bastante atenção. A altura da perna é variável, concorda? Ou seja, significa que ela se altera baseado nas medidas da altura da mesa. E nas espessuras que nós colocamos para o tampo e para a base. Ou seja, a altura da perna é uma consequência da altura da mesa menos a espessura da base e menos a espessura do tampo. Agora começou a ficar complexo essa parada, né? Está começando a bugar a sua cabeça, certo? Bom, vamos lá de novo. A altura da perna é a altura da mesa menos a espessura da base e menos a espessura do tampo. Então no nosso script, nós vamos colocar uma linha que descreve H perna igual a ZZYZX. Uma observação importante agora. ZZYZX, resumidamente, é simplesmente a altura total desse objeto. Ou seja, é o campo que vai ficar disponível na altura das definições desse objeto. H perna igual a ZZYZX menos espbase menos esptampo. Só que o esptampo a gente ainda não criou. Então novamente em parâmetros, vamos inserir uma nova variável esptampo, que vai ser a espessura do tampo. Que no padrão vai ser de 3 centímetros. Outra coisa que ficou faltando é a variável da espessura da perna. Vamos criar um novo parâmetro chamado espperna que é o raio da perna, que no padrão vai ter 2 centímetros. Então no nosso script, vamos inserir novamente CILING e vamos colocar a altura da perna que criamos aqui em cima. E vamos inserir o espperna. Que é o parâmetro do raio da perna que nós criamos agora há pouco. Olha só como ficou no 3D. Bem legal, né? Bom, a sacada agora é a gente criar o tampo da mesa. Só que de novo a gente vai ter que se deslocar do ponto de cima da base agora para o topo da perna. Então vamos inserir um E de Z, H perna. Bom, agora para finalizar o script 3D, nós vamos fazer o tampo. Nós vamos inserir duas informações. O esptampo, que é a espessura da mesa. Ou seja, a altura do cilindro que nós criamos. E no raio vamos inserir a medida de A. O A é um dos parâmetros que já vem no padrão do objeto. Que nós podemos assumir que é o raio do tampo. Com 45 centímetros de dimensão padrão. Então no nosso script, vamos inserir CILING ESP TAMP que nós criamos. E A para o raio da mesa. Pronto, olha só que legal que ficou no ambiente 3D. Para finalizar e tirar essa representação verde, nós vamos inserir um material de construção nesse objeto. E para isso, nós vamos inserir o script BUILDING UNDERLINE MATERIAL. Vamos entrar em parâmetros novamente e criar uma variável de material, MATE, que é o material de construção. Vamos inserir que queremos a opção de material de construção. E no padrão, escolher o material de construção de madeira. Logo aqui no começo, nós vamos inserir a informação do material de construção. BUILDING UNDERLINE MATERIAL MATE, que nós criamos agora há pouco. Pronto, simples assim. Já acabou? Não. Agora falta a representação 2D. Mas essa agora é bem simples. Bom, basicamente, para o nosso 2D, nós precisamos de 3 coisas. Uma caneta para a representação 2D. Alguns hotspots, que são os pontos quentes, para a gente conseguir ser o 2D. Selecionar esses elementos em planta. E o próprio desenho, ou seja, a representação em 2D dos elementos. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma caneta para a gente usar de representação gráfica. Então, em parâmetros, nós vamos inserir uma nova variável, caneta. Com o tipo de variável de caneta e com o nome de caneta 2D. E com o padrão número 1. E no nosso script, vamos escrever pen caneta. Para criar a nossa mesa, nós vamos usar a informação de circle 2, que é simplesmente para fazer um círculo, com as medidas de x, y e raio. Nesse caso, como nós começamos no zero, nós vamos inserir circle 2, 0,0, a sobre 2 em raio. Pronto. Agora nós precisamos inserir os hotspots, que são os pontos quentes de snaps na nossa planta. Presta bastante atenção. Nós temos que pensar na lógica da geometria do nosso desenho. Primeiro nós queremos um snap no ponto 0,0. Depois nós queremos um snap nas extremidades da mesa. Ou seja, com relação ao ponto 0,0, esse é um ponto menos a sobre 2 em x e 0 em y. Logo acima, nós temos 0 em x e a sobre 2 em y. Ao lado, nós temos a sobre 2 em x e 0 em y. E abaixo, nós temos 0 em x e menos a sobre 2 em y. Pronto. Agora a ideia é a gente acrescentar todos esses hotspots no nosso script, que dessa vez nós vamos usar o hotspot 2, com o posicionamento em x e em y de cada um dos pontos. E vamos inserir todas as coordenadas que nós acabamos de ver. Pronto. Finalmente terminamos. Nem foi tão sofrido assim, vai. Vamos salvar esse objeto e vamos ver como ele ficou. Olha só que legal a representação dele em 2D. E olha só no ambiente 3D como ele ficou. O mais legal são os parâmetros de variação da altura e dos raios e espessuras que a gente conseguiu criar. Essa foi só uma pincelada de leve de alguns conceitos de programação GDL. Se você quiser baixar esse material que eu usei nesse vídeo, eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar a Arquicote no Instagram e no Facebook, beleza? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho